Vou começar falando do mercado, porque é a necessidade jornalística também do factual, do momento. Essa oportunidade que eu tenho de te ouvir sobre essa busca pelo Camisa 9. E eu acho que passa também pela gestão do primeiro ano, porque os nomes que são falados são nomes possíveis apenas com essa nova forma de trabalhar e esse novo fôlego financeiro que você conquistou. Então eu queria entender o que realmente aconteceu ali, se realmente você falou com Cavani, com Soares, se o Diego Costa agora é mais fácil, traz para o torcedor um pouco como é que está essa busca por um Camisa 9. Obrigado. Olá, Ortega. Bom, a gente vê diariamente, eu entendo, eu estava conversando com alguns colegas seus aqui agora há pouco, eu entendo a necessidade de informação, de notícia, com essa velocidade hoje em dia das redes sociais e a necessidade de atualizar o torcedor, mas as coisas não andam na velocidade desse novo mundo aí digital. Então muitas vezes a gente quer dar uma boa notícia, vocês precisam estar cobrindo e estar mostrando para o torcedor a todo momento, passo a passo, do que vem acontecendo, mas as negociações não acontecem nessa velocidade. Muitas vezes a gente fica sem notícia para dar e isso gera um monte de notícias, muitas vezes não verdadeiras, que a gente tem acompanhado aí nas redes, alguns jornalistas, sem generalizar jamais. Mas infelizmente a gente não consegue acompanhar essa velocidade de consumo de informação. Existe, existiu uma sondagem no Cavani, nada além disso, isso eu já fui muito claro, muitas vezes, isso eu comentava há pouco, se eu falo que não, nunca falamos com o Cavani e lá na frente aparece alguma coisa, eu fui mentiroso. Se eu assumo o que falei, muitos colegas levam para a chacota que o Corinthians quer trazer um jogador do tamanho do Cavani, o Mauro César, um jornalista, fala o nome até para não generalizar, coloca diariamente que o Corinthians trata as suas finanças como um negacionista trata a vacina. Pelo amor de Deus, né? Que o Corinthians tem trabalhado como se não houvesse amanhã, que vai cair o cometa aí do filme, não vai cair, não vai acabar o mundo. Então, sabe, isso é difícil para a gente trabalhar no dia a dia, a gente admitindo, como também ele falava que era impossível chegar um Willian, como era impossível chegar um Renato Augusto, um Paulinho, um Juliano, um Roger Guedes. Então o Corinthians vem trabalhando, o Corinthians está melhorando financeiramente, administrativamente, vem trabalhando de uma forma muito profissional, que era o que era cobrado por todos, principalmente por nossa torcida e por vocês da imprensa. E o Corinthians vem fazendo isso, não com dirigentes estatutários que não sabem nada, como muitas vezes a gente é taxado, mas com uma KPMG, com uma Falcone, que são empresas líderes no mundo, nas suas áreas, e o Corinthians hoje conta com elas. Então isso é até um pouco de desabafo, porque é simples. O Mauro, que eu tenho respeito, pode entrar no site do Corinthians, pegar o nosso orçamento, os nossos balancetes todos que são divulgados mensalmente, não são mais rapidamente divulgados, porque dependem de auditoria e da aprovação do COR e do Conselho Fiscal, então por respeito a eles a gente não divulga imediatamente quando ele é pronto, para que seja visto por esses órgãos. Então ele podia muito, simplesmente, abrir o site do Corinthians e olhar os números. Então não colocar que o Corinthians faz as coisas de forma irresponsável. Acho que até dei muito espaço para ele aqui. Mas é mais para deixar claro para vocês que a gente tem trabalhado muito, e muitas vezes a gente tem que tentar, o Corinthians é gigante, como o Juca colocou, é o maior clube das Américas, é um dos maiores do mundo, muito diferente do que a maioria apostava. A gente conseguiu fazer um ano excelente em termos de administração, de reformulação, que era o que a gente se propôs a fazer. E com isso, inclusive, mais rápido do que eu imaginava, a gente conseguiu montar um time competitivo, um time que vai, tem condições de brigar por tudo esse ano. Lógico que só ter os nomes não garante nenhum resultado, mas os atletas estão aí, a gente tem uma ótima comissão técnica, que a gente confia muito. No Silvinho, por exemplo, que, como a gente viu esse último ano, o que tem sido feito com ele, na minha opinião, é um absurdo, pelos resultados, pela pessoa, pelo trabalho que é feito. Mas isso faz parte, a gente tem que ter a nossa convicção, seguir o que a gente acha que é o melhor caminho. E fazer o melhor para o clube. Então, desabafos à parte, o Corinthians realmente procurou alternativas, não porque a gente é responsável, porque a gente foi atrás de patrocinadores, porque a gente conseguiu, junto com o Juca, com o Colagrossi, e toda a nossa equipe de marketing, novas propriedades. A gente conseguiu trazer um William, com 50% do seu salário pago. A gente conseguiu trazer um Paulinho, oferecendo propriedades e geração de conteúdo para uma empresa que vai pagar 100% do seu contrato, em termos de salários. E ele era um jogador livre, então o Corinthians não vai ter custo com isso. Então, existe trabalho, existe esforço, existe criatividade, existe um monte de gente aqui se esforçando para o bem do Corinthians. ninguém é responsável e não precisa cair cometa. Mas a gente pede que vocês que têm o microfone, que geram informação, perguntem. Não precisa tirar sempre as suas conclusões. Vocês têm acesso a nós todos. E agora, se Deus quiser, a gente continue esse ano com essa convivência. Isso facilita bastante, que a gente consegue trocar mais informações diariamente. Então, esse tipo de coisa é ruim, é chateia, a gente desanima, é muita crítica, é muita coisa... Como o Wesley colocou agora, em receitas recorrentes, tirando venda de jogador, o Corinthians, no ano de 2021, aumentou 50% a sua receita. Isso é muita coisa. Por isso que hoje a gente tem condições de ter um time melhor. Tiramos aí 70 e poucos. jogadores profissionais nesse último ano. Isso gera espaço no nosso caixa. Como eu abri falando, aí eu acho que foi o Rodrigo Capello, se não me engano. Pode citar nome, para também não ser injusto com nenhum de vocês. Pegar um número do que é gasto em pessoal, no clube, tirar isso do nosso orçamento, só essa linha. Como eu falei, o Corinthians tem quase mil funcionários entre atletas, modalidades, CT, todo o pessoal de apoio, além dos atletas. Dividir isso por 12, já começa que está errado. Se tem décimo terceiro, se tem férias, se é para dividir, divide por mais. mas dividir isso por 12 e falar que o Corinthians tem uma folha maior que a do Flamengo. Sabe, são, beira, na minha opinião, irresponsabilidade. Isso coloca o torcedor contra a gente. Isso coloca o torcedor enxergando notícias que não são verdadeiras, números que não são verdadeiros. E por trás, a gente tem trabalhado muito para o bem. Ninguém aqui é responsável. Está aí o resultado. Então, quando se cita, vamos ver o fim, quando fechar os números. Os números estão aí. É possível fazer e fizemos. Temos que fazer muito. Tem que melhorar muito. O Corinthians tem muito para crescer e para melhorar. Mas o começo já foi feito e é o primeiro passo. Então, em relação a isso, nos permite sonhar com jogadores como o Cavani, como o Soares, como foi falado, como o Diego Costa, como os que já estão aqui dentro. Então, foi feito, sim, uma consulta minha, eu pessoalmente, a um jogador que temos vontade de contar com ele e temos possibilidade de trazer por termos patrocinadores, parceiros, como o Colagros colocou, que hoje acreditam e confiam no Corinthians. Então, isso tem nos ajudado bastante por isso dessa melhora que a gente teve em termos de jogadores no time profissional. Não quero citar número exato, mas nossa folha hoje ela é ainda um pouco menor que a folha de dezembro de 2020 com o time que temos hoje. Isso são números. Eles estão aí no nosso site para todos que quiserem ver. Então, o Corinthians está atrás realmente de um centroavante de peso. A gente entende que para esse tipo de ação com um parceiro tem que ser um nome forte para que ele tenha o seu retorno. Por isso que são especulados nomes desse tamanho. E o Corinthians é gigantesco. Ele não está esperando o Cavani, como também não está esperando ninguém. O Corinthians está no mercado olhando, analisando, mas com muita calma, sem desespero, para que a gente evite erros, como foi feito no último ano. O Corinthians, se não me engano, em 2021, fez a sua primeira contratação em agosto. Foi o único clube do Brasil em qualquer divisão que não tinha nenhum jogador contratado. Mas conseguimos trazer grandes jogadores. Valeu a pena, espero. mas trouxe agora o Bruno Mello. O Corinthians tem uma equipe, tem que ter um elenco. O Bruno é um jogador que está há anos aí no Fortaleza. O ano passado fez 39 jogos, se eu não me engano. Joga em duas posições, tem características diferentes dos atletas que aqui estão. Tem uma ótima bola aérea. Só como exemplo, é estranha essa contratação. Não é estranha essa contratação. é um jogador que vai ajudar no elenco. Essa foi a avaliação da nossa comissão técnica. Então, existe a busca, existem outros nomes que a gente vem estudando. Agora, respondendo a sua pergunta. E não sei se vai ser Cavani, se vai ser Diego Costa, mas vai ser um grande centroavante. E a hora que a gente entender que o nome, os valores, o patrocinador, todos, tudo isso tiver na mesma página, vamos dizer assim, o jogador virá. Mas sem pressa. Hoje não tem nada adiantado. O Corinthians não fez nenhuma proposta a nenhum desses jogadores. O Corinthians conversou com o Cavani e existe um contrato vigente. Só conversou porque ele está nos seis meses de pré-contrato. para mim é uma coisa muito difícil, mas eu tenho que tentar. É como os outros também eram. Então, hoje eu acho que é praticamente impossível. O Manchester não deve liberar o jogador. O que eu sei é o que vocês sabem, pela palavra do treinador, a posição do clube. Mas a gente segue nossa busca. O corintiano pode ter certeza absoluta que na hora certa sem fazer nada na correria, sem pressa, com muita responsabilidade, a gente vai trazer um camisa 9 à altura do nosso time.